Refrigerantes, salgados, biscoito recheado, achocolatado instantâneo. Alimentos práticos para um lanche rápido, mas nada saudáveis. Nas escolas, eles ainda são preferência dos alunos, o que preocupa os nutricionistas. Segundo essa especialista, é essencial que os pais incentivem os filhos a ter uma alimentação saudável. É importante sempre inserir a criança na hora da escolha do lanche e da montagem da lancheira. Porque quando você trabalha a autonomia, fica mais fácil da criança escolher e você trabalhar em cima dessas preferências. Então, modificar o corte das frutas, na hora de montar um sanduíche natural, colocar olhinho, bichinho e trazer essa autonomia para a criança. Que isso é muito importante na hora de fazê-la aceitar alimentos que muitas vezes ela tem rejeição. Então, às vezes um formato diferente, um corte diferente pode auxiliar. Ainda de acordo com a nutricionista, alimentos industrializados são um risco para a saúde das crianças e jovens. Podendo ser causa de doenças no futuro. Evitar suco de caixinha, refrigerante, tudo que foi industrializado e muito rico em açúcar, no caso dos biscoitos doces, biscoito recheado. Porque isso hoje pode não refletir na saúde da criança, mas a longo prazo pode refletir no peso, no aporte de nutrientes, na composição corporal. E acaba desencadeando doenças como diabetes, obesidade e até a própria desnutrição, né? Pela deficiência de nutrientes que esses alimentos têm. Pensando na comodidade para os pais que não têm tempo de preparar uma lancheira saudável para os filhos, essa nutricionista inovou e resolveu montar um pequeno negócio especializado em vendas de lanchinhos saudáveis. Tudo preparado com muitas cores, formatos divertidos e atraentes, para despertar o interesse da criançada e incentivar a alimentação saudável. Primeiro ele tem que comer com os olhos para que ele possa saborear, entendeu? Então tem que ser algo mais divertido, algo mais colorido. Então a gente busca sempre estar colocando, adicionando algum alimento para deixar aquele produto mais nutritivo, cortar uma frutinha de uma forma mais diferente. Para você, pai ou mãe, que quer despertar o interesse dos pequenos para uma alimentação mais nutritiva, fica a dica da profissional. Segundo ela, com pouco de tempo e boa vontade, dá para inovar nos lanches do dia a dia sem muita dificuldade. As frutinhas a gente procura sempre deixar ela mais alegre, fazer e colar uns olhinhos, umas boquinhas. A gente faz carrinhos, a gente pode também montar o espetinho de fruta, usando aqueles cortadores, usa frutinha, porque é uma forma de se apresentar diferente. A fruta foi apresentada de uma forma diferente. Termina quebrando esse bloqueio, esse medo que eles têm de consumir.